Ou então a gente vai ter que mudar essa live pra nove horas de live, né? Aí a Jolina e a produção aqui vão me matar. Vamos ter um problema psicológico de fome, né? É. É, e eu vou ter que comprar... E eu vou ter que comprar um outro tênis aqui, um tênis assim que perfeito ali na hora sem parar, né? Você deveria, você deveria não, você poderia compartilhar conosco um dia, porque provavelmente você o fará, você sairá da feira e irá direto pra aquelas salas de massagem nos pés, o que é muito tradicional na China, né? Eu já cansei de levar pessoas depois da feira pra fazer a massagem dos pés e você podia compartilhar no canal da China um pós, um dia pós-feira.